Eu Vim Devolver Nunca esquecer como sua paz é bela Na força vai continuar Eles tentam te convencer Que sua sina é sofrer Vendo seus filhos morrer Não, 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 não é Eu posso entender Que pelas esquinas ver Suas lágrimas correr E acabar sua fé Vendo homens barracos e morros Sem socorro num lugar Sem esperança nada Sem luz que possa inspirar Resta buscar o melhor Pra construir seu lar E esse sorriso lindo é o que vai libertar Eu vim devolver o seu sorriso Favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Na força vai continuar Eu vim devolver o seu sorriso Favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Na força vai continuar Eles querem te ver chorar E desacreditar Que pode conquistar ao pensar Jamais Sua cara é lutar Vencer e prosperar Correr e alcançar Mostrar que é capaz Pois nós tem o sol O calor Tem os gritos na feira O futebol As mina E os banhos de mangueira As crianças felizes Só o dinheiro é pouco Mas lembre-se Nada como um dia após o outro Eu vim devolver o seu sorriso Favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Na força vai continuar Eu vim devolver o seu sorriso Favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Na força vai continuar U, U é Pitbull U, U é Pitbull U, U é Pitbull U, U é Pitbull